Vamos imaginar que você está caminhando pela rua e se depara com um fio solto, ainda passando eletricidade e chega uma pessoa desavisada e toca nesse fio e começa a ser eletrocutado ou ainda se você chega em casa e alguém está ligando algo na tomada e acaba por levar um choque Essas duas ações, elas necessitam de uma intervenção rápida para que essa pessoa não sofra lesões mais graves por causa desse choque elétrico Então, se você tem interesse por esse assunto, você quer saber mais sobre o choque elétrico e essas questões que envolvem os primeiros socorros, vamos dizer assim Aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje Oi, oi gente, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal É sempre bom poder abordar sobre diferentes assuntos da saúde e hoje então eu resolvi trazer aqui algumas questões referentes ao choque elétrico O que ele causa no corpo e entendendo o que ele causa no nosso corpo, nós também vamos entender por que o primeiro atendimento a uma vítima de choque elétrico Ele deve ser feito rapidamente Nós primeiro precisamos entender e lembrar que os nossos neurônios, eles se comunicam também, de certa forma, por impulsos elétricos Impulsos nervosos são impulsos elétricos e essa eletricidade ela possui sim uma determinada voltagem, assim como o nosso coração Nosso coração ele também possui o marca passo próprio, o marca passo natural e esse marca passo natural ele gera esses impulsos elétricos até uma determinada intensidade Até uma determinada voltagem e o que acontece no choque elétrico é que a eletricidade que nós recebemos de fora ela tem uma diferença nessa voltagem Ela pode ter uma voltagem maior ou menor e é isso também que vai determinar a gravidade que nós vamos ver mais adiante durante esse vídeo Então inicialmente o que o choque elétrico gera no corpo? Nós vamos ter quadros mais simples, desde formigamento na região afetada, dor, algumas queimaduras, até mesmo perda dos sentidos, parada respiratória Descompasso cardíaco através da fibrilação ventricular, o que pode levar a morte Então veja que desde sintomas, situações mais simples até situações mais graves, esta questão do choque elétrico ela pode originar no organismo do paciente que foi afetado A fibrilação do coração entra aquela questão que eu estava falando anteriormente do marca passo cardíaco Nós temos então uma voltagem no nosso coração para manter a atividade dele Quando o paciente recebe um choque elétrico, dependendo a voltagem, aqui vamos pensar em uma voltagem superior Sempre a voltagem superior ela ganha, vamos dizer, essa batalha Então o que ela vai fazer no coração? Descompassar esse batimento E aí com o coração descompassado, ele não sabe mais como ele deve fazer esses batimentos cardíacos, esses impulsos Acaba por originar uma parada cardíaca E enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu gostaria de já pedir que se você não é inscrito, se você caiu aqui no canal de paraquedas Eita, está descer Lá vem ele, lá vem ele, graças a Deus Já se inscreve aqui no canal para continuar recebendo os avisos dos vídeos que vão aqui no canal Clica no sininho que está aqui por essa região, aqui embaixo no vídeo E sabendo que os vídeos são impulsionados a mais pessoas pela plataforma do YouTube Através das curtidas que vocês deixam, não esqueçam de curtir, de deixar o joinha Que deve estar por aqui na região, abaixo do vídeo Para que esse assunto chegue a mais pessoas Dá muito trabalho fazer vídeo aqui Então, deem um valor para esses assuntos Para que também eu continue trazendo aqui mais assuntos para vocês Então, vamos lá Seguindo O que determina a gravidade de um choque elétrico? Bom, eu já comentei de antemão Que a voltagem do choque A intensidade da corrente Vai interferir, vai dizer Se esse choque vai ser mais brando ou mais grave E o que mais que pode determinar a gravidade dessa questão, dessa situação? O percurso que esse choque vai passar Nós temos diferentes formas de receber uma descarga elétrica Qualquer choque onde a eletricidade percorra e passe pela região do coração Ele vai ser automaticamente mais grave Pelo fato de ter essa possibilidade maior de fibrilar De descompassar o músculo cardíaco Também na região dos pulmões Então, a respiração também A frequência respiratória vai estar afetada Também nós temos que ver a característica da corrente Então, nós temos três tipos de choque Vamos classificar assim Que são os choques dinâmicos Que vão ser através da eletricidade Dessa exposição à rede elétrica Nós vamos ter os choques estáticos Que é aquele choque que, às vezes, acontece Quando a gente vai encostar em outra pessoa Senta aquele choque, aquela puxada Quando a gente vai vestir uma roupa Principalmente no inverno Então, roupas de lã Podemos sentir um choque Também choques na porta dos carros Por exemplo, na moto Às vezes acontece Então, esses são classificados como choques estáticos E também nós temos o choque atmosférico Que vem através das descargas elétricas pelos raios Esses costumam ser bem mais graves Porque os raios possuem uma voltagem Realmente muito superior Então, eles acabam, sim, gerando um dano maior Para quem é afetado por eles Mas vamos lá, então Vamos falar agora sobre os primeiros socorros Os primeiros atendimentos Vamos lembrar lá da historinha que eu contei lá no início Você se depara com uma pessoa que foi eletrocutada Ou está sendo eletrocutada O que você precisa fazer? A primeira coisa é manter a calma Eu sei que é um pouco estranho pedir isso Porque não é normal nós vermos uma pessoa Passar por um quadro desses Mas se você se espantar Se você entrar em pânico Você vai ter ações irracionais E pode acabar se eletrocutando junto com a pessoa E o que nós não precisamos de duas pessoas para atender Nós precisamos de uma pessoa sabendo Chamar a ajuda, chamar o apoio A ambulância, os profissionais de saúde Para fazer esse atendimento Mas também há necessidade de ter um olhar a mais Além para essa situação toda Então, primeiramente você vai observar todo o ambiente Se é através de um fio desencapado Um choque Se a pessoa está grudada Nós temos os choques que acabam A pessoa fica presa naquela corrente elétrica Existem outros que a pessoa vai voar longe Ela vai ser atirada longe Então, isso também tem que ser observado Você deve observar se você está Onde você está pisando Se o ambiente não pode estar Também com a descarga elétrica Em algumas situações O chão, o solo também fica energizado Então, se você está sentindo, por exemplo As suas pernas formigarem Isso é uma situação de alerta Porque quer dizer que você está pisando Em um local que está energizado Então, por isso que você tem que estar O mais racional possível naquele momento Você tem que parar e conseguir ter essa percepção Senão você vai acabar se prejudicando também Segundo ponto Corte a energia elétrica Se você está vendo um disjuntor Alguma forma para cessar aquela passagem De corrente elétrica Perfeito Vai lá e desligue Tem como Se está muito longe Você não tem como acessá-la Porque o solo está energizado Tente encontrar uma outra forma De alcançá-la Sem, claro, tocar no fio Ou no local onde está Com a corrente elétrica passando Isso é uma das primeiras coisas Que tem que ser feita Cessar a passagem da corrente elétrica Em seguida Afastar o que estava Com a corrente elétrica passando Da vítima Ou retirar a vítima Daquele de perto do local De onde ela estava recebendo o choque E como você vai fazer isso? Com as mãos? Não, obviamente não Jamais encoste em uma vítima Eletrocutada Porque logo após o choque Ela vai continuar energizada E como não sabemos O quanto de energia ainda ficou No corpo dela Se você encostar Daqui a pouco você vai ser Eletrocutado também Você vai receber Aquela carga que ainda está No corpo dela Então esperar aí alguns segundos É sabido que tempo é precioso Nesses casos Mas você não pode Por a sua vida em risco também Você tem que aguardar Alguns segundos Até essa energia Ir se dissipando Para que você possa Encostar nessa pessoa Após isso Chamar o socorro Bombeiro Samu Enfim Na verdade Enquanto você Estiver observando o ambiente Você já pode Chamar o socorro Porque uma vítima de choque De choque elétrico Ela precisa ser atendida Por uma equipe especializada Não importa se o choque Foi leve ou não A maioria das pessoas Como leigos Na área da saúde Não tem como identificar Só observando Que aquela pessoa Está bem Após um choque Mesmo que ela esteja consciente Então No momento que você Está analisando o ambiente O que você vai fazer Já chama Os bombeiros Se for necessário Se não diretamente A ambulância O SAMU Para que enquanto Você vá fazendo Essas primeiras ações E aí assim Dá tempo Para a equipe Ir se deslocando Até o local Posterior a isso Se a equipe Ainda não chegou A estar a caminho O que você vai fazer Você vai verificar Se o paciente Se a vítima Ela está consciente Ou não Se a pessoa Estiver consciente Você começa A falar com ela Começa a tranquilizar ela É importante Que ela não se mexa Porque Mesmo que ela esteja Consciente Ela pode ter Queimaduras Ela pode ter lesões Porque normalmente Os pacientes caem Pode ter batido a cabeça Então Deixe ela Tranquila Vá conversando Para que passe Esse tempo Até que a equipe Especializada Chegue ao local Se o paciente Não estiver consciente Você verifica Se as vias aéreas Estão Desobstruídas A pessoa está respirando Ou ela não está respirando Então é importante Que você Vire essa pessoa De lado Deixe ela de lado Com as vias aéreas Desobstruídas Deixando a cabeça Dela um pouco Inclinada Ela vai estar Deitada De lado Só deixa A cabeça dela Um pouco Inclinada Para que ela consiga Ter essa maior Facilidade Para respirar E se a pessoa Estiver inconsciente E não estiver respirando Obviamente Iniciar Massagem cardíaca Que aí sim O tempo É preciosíssimo Então por isso Antes de iniciar A massagem cardíaca Você já tem que ter Chamado O socorro Para que eles Cheguem o quanto Antes Se você não estiver Tranquilo E se houver A chance A possibilidade De ter mais pessoas Chame outras pessoas Para lhe ajudar Não faça Nenhuma ação Que possa Te prejudicar E prejudicar Ainda mais A vítima Do choque Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que ele tenha sido Bem explicativo Acho que é Extremamente importante Cada pessoa Saber O básico De primeiros socorros Porque ninguém Está livre De precisar Ajudar Outras pessoas E sabendo Os primeiros socorros Básicos Você já consegue Fazer um Primeiro atendimento Rápido E que muitas vezes Auxilia Até mesmo Quando os profissionais Da saúde Chegam para Atender aquela vítima Então Se você não sabe Nada Sobre o primeiro socorro Se você nunca Se interessou Acenda a luzinha De alerta Vai em busca Desse conhecimento Porque Se você precisar Isso vai fazer Uma grande Diferença Na sua vida E naquela situação Então qualquer coisa Eu fico à disposição Espero que estejam Todos bem E até a próxima Música 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 Música